Grana, podvora 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 Amém. Amém. Não se preocupe. Você é um exemplo. Quando a alma e um bom voz, você começa um bom sentimento. É uma grande experiência. É uma grande experiência. Eu só posso dizer. Você é ótimo. Você sabe que você está. Obrigado por estar aqui. A primeira voz. Só continue assim. Você vê uma grande experiência. Deus te dá. Eu acho que você é um dos amigos que recebeu a música. Ele gosta de cantar. Ele gosta de cantar. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Tudo é permitido. Foi muito bem. Foi muito bem. Foi muito bem. Não importa. Não importa. Não importa. Boa noite. Boa noite. É algo novo. Interessante. Normalmente, quando dizemos que o homem pede um pouco. É um pouco negativo. É um contexto negativo. Estou muito feliz. Estou gostando. Estou gostando. Estou gostando. Estou gostando. Estou gostando. Estou gostando do nosso interpretação. interpretação. U tešnju niste bili pri glasu. Vi mais melhor sabe o que é o que foi a produção. A vecheira se mostrou e me mostrou que eu, com puni pravão, vama, mostrou a confiança e pomogu para você ir mais longe. E você mostrou que você é o verdadeiro cantor, você me acreditou, acreditou-se-me e eu vou vos acreditarei com o maior valor. Mas com o convidado, você deve acreditá-se de continuar a trabalhar e que você se entregue. Claro, até mesmo. Obrigado, eu vou acreditá-se- e tudo. E ne boi-se, não bi-se se não me engano, se não me engano, Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu tenho que falar sobre a círcula. Vou falar um pouco de texto. Lembre-se. Eu soube de bom o governo, mas o que você tem, mas tudo bem. Obrigado, Antunes.